Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado Peguei a Via Ianguera e a coisa ficou pior Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó No trevo de Americana, pensei não vou aguentar De Limeira até Araraço, chorando sem parar Numa parada em Leme, dei um alô à plateia Foi lá em Piracinunga que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto, cheguei muito apaixonado A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo Tio Beraba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari, do meu pranto era prova Por curar minha ressaca nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do rio quente E no trevo de morrinho chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé Alô galera bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Hoje vou sair pro abraço Quero caprichar no laço pra laçar uma paixão Solidão me apavora, aparecendo esfora no peito desse pião No coração tirei o freio, ao terminar o rodeio vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer no brete da solidão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer no brete da solidão Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira colorindo o meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma fotranca na arena dos meus braços No coração tirei o freio, ao terminar o rodeio vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer no brete da solidão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer no brete da solidão Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira colorindo o meu espaço Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira colorindo o meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma fotranca na arena dos meus braços Hoje eu preciso encontrar minha paixão, acalmar meu coração e dar um fim nesta saudade Amor distante só faz a gente sofrer, chorar, penar e padecer em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida, tem que ter uma saída pra encontrar o meu amor Vou beber todas no forró e no rodeio, o peão tem que achar um meio pra dar fim na sua dúvida Hoje a saudade vai ver o que é um peão que tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de um bom par de esporas, daqui eu só vou embora quando encontrar meu bem Abra a porteira, deixa o bicho pular, quando o peão é desprezado mete a espora sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão que é peão não cansa, deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão que é peão não cansa, deixa a poeira voar Hoje eu preciso encontrar minha paixão, acalmar meu coração e dar um fim nesta saudade Amor distante só faz a gente sofrer, chora, penar e padecer em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida, eu tenho que ter uma saída pra encontrar o meu amor Vou beber todas no forró e no rodeio, o peão tem que achar um meio pra dar fim na sua dúvida Hoje a saudade vai ver o que é um peão que tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de um bom par de esporas, daqui eu só vou embora quando encontrar meu bem Abra a porteira, deixa o bicho pular, quando um peão é desprezado mete as bolas sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão que é peão não cansa, deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão que é peão não cansa, deixa a poeira voar Abra a porteira, deixa o bicho pular, quando um peão é desprezado mete as bolas sem parar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão que é peão não cansa, deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão que é peão não cansa, deixa a poeira voar O bicho é bravo e a saudade não é mansa, o peão não cansa, deixa a poeira voar A compaixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata o mal, um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão, me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata o mal, um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê A gente se entrega, pisa na bola e não vê Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito e me deixou na areia A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu longo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A paixão pulou no peito, a paixão pulou pro jeito e me deixou na areia A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu longo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração doer A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 i Saudade Aperta Saudade Aperta Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher mineira, sul-mato-grossense Tem mulher goiana, gaúcha e catarinense Tem do Paraná, paulista e carioca Mulher do espírito santo do jeito que a gente gosta Tem do Paraná, paulista e carioca Mulher do espírito santo do jeito que a gente gosta Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher baiana, do Sergipe de Alagoas Tem pernambucana e paraibana, muito boa Rio Grande do Norte, Piauí e o Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animada Rio Grande do Norte, Piauí e o Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animada Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Mulher do Pará, Tocantins e Maranhão Mulher do Amapá, de Rorã e da Suavirão Mulher do Amazonas, do Acre e do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Mulher do Amazonas, do Acre e do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Chega de tanta tristeza no meu coração Hoje eu vou virar a mesa e vou dar um fora nesta solidão Já faz tempo que eu estou assim, vivendo tão mal Amando sem ser amado, sempre mergulhado no mais baixo astral Eu preciso ser feliz, não faz nenhum sentido ficar desse jeito Se você pra mim não vem, eu vou buscar alguém pra alegrar meu peito Alegria geral, alegria geral, quero no meu coração A vida é pra sorrir, eu quero mais é curtir, chega de solidão Alegria geral, alegria geral, quero no meu coração A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão Eu preciso ser feliz, não faz nenhum sentido ficar desse jeito Se você pra mim não vem, se você pra mim não vem, eu vou buscar alguém pra alegrar meu peito Alegria geral, alegria geral, alegria geral, quero no meu coração A vida é pra sorrir, eu quero mais é curtir, chega de solidão A vida é pra sorrir, alegria geral, alegria geral, alegria geral A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão A vida é pra sorrir, alegria geral, alegria geral, alegria geral, quero no meu coração A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver Esta vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo, não Dói demais esta paixão Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver Esta vida sem você Esta vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo, meu amor, pra te esquecer Não faz assim comigo, não Dói demais esta paixão Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Ouça a sanfona lá no fundo do barraco Justamente concavado num grande duelo O violão, o letando, o compandeiro E o povo no terreiro arrastando chinelo Não vai e vem, ninguém pensa no cansaço A morena acerta o passo Para o povo balançar E a poeira vai subindo nas canelas E o gostoso rela, ela vai até o sol raiar E a poeira vai subindo nas canelas E o gostoso rela, ela vai até o sol raiar E eu também vou entrar nessa rua No embalo da cachaça com o peito apaixonado Nesse forró vou até o sol raiar Tenta morena rebolar a noite inteira Ao meu lado Nesse forró vou até o sol raiar Tenta morena rebolar a noite inteira Ao meu lado Sei que o forró realiza até paçanha Faz o gordo perder banho E muita gente se casar Toda coroa toda coroa quando vê o balançado Fica logo interessado E não consegue mais parar O tempo corre quando se cai na folia Vai a noite e vem o dia E assim a gente se dançar E no embalo todo mundo esquece o sono A morena perde o sono E a morena perde o dono E qualquer um pode agarrar E eu também vou entrar nessa rua No embalo da cachaça com o peito apaixonado Nesse forró vou até o sol raiar Tenta morena rebolar a noite inteira Ao meu lado Nesse forró vou até o sol raiar Tenta morena rebolar a noite inteira Ao meu lado Nesse forró vou até o sol raiar Tenta morena rebolar a noite inteira Tenta morena rebolar a noite inteira Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Nada derruba um peão apaixonado Eu que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora Nada derruba um peão apaixonado Eu que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego rei e meto esfora